Progress MS-19 na Estação Espacial Internacional, belíssimas imagens ali na ISS, está sendo ancorado no módulo Poisk, módulo russo, estamos a exatamente 12 metros de distância e 0,1 metros por segundo, estamos chegando aqui na Estação Espacial. Mais uma missão, o Progress traz suprimentos e equipamentos, a gente costuma brincar que está chegando o iFood, nem estou patrocinando, mas estamos de brincadeira aqui, chegando a comida dos astronautas, dos cosmonautas no caso, apesar que sempre vai uma coisa ou outra de outros modos, mas principalmente a parte dos cosmonautas. Estamos agora a 9 metros, a captura vai acontecer a qualquer momento, estamos cerca de 2 minutinhos adiantados em relação ao esperado, vamos aguardar a confirmação. Vamos lá, 8 metros, 8 metros, vamos ver, e chutar o cabo. Acontece, acontece, cara, acontece bastante essas quedas de sinais, tá? Acontece bastante mesmo, isso é uma coisa que a SpaceX quer tentar resolver futuramente com Starlink, tá? Estamos a 3 metros de distância, aguardando a confirmação de contato. Acontece, gostou? Acontece, gostou? Chegou? Muito bem, muito bem, chegou aqui a nossa querida Progress na Estação Espacial Internacional. Muito bom, maravilhoso, parabéns aí aos Cosmos por mais uma missão bem sucedida. Agora eles vão fazer o travamento da espaçonave, não é uma coisa tão demorada, mas é a próxima etapa para garantir que ela está devidamente acoplada. Depois disso, eles fazem todas as preparações de equalização de pressão e temperatura, tudo para poder abrir a Progress e fazer a retirada dos materiais que estão lá e futuramente também colocar o que vai ser mandado para queimar na atmosfera. A Embranha Progress não é reutilizável, ela não volta para a Terra, ela queima depois no retorno para a Terra. Então vocês estão vendo a câmera ali, a câmera do engate da Progress. Então está tudo certinho, conforme diz o manual. E foi um acoplamento automático, nenhum problema. Dessa vez, parabéns ao Roscosmos por mais uma missão bem-sucedida e esperamos em breve mais missões tripuladas que você vai acompanhar tudo aqui no Space War.